Sim Notícias, oferecimento Hotel Eves Stiles, sua parada certa em São Mateus, Linhares Online, conectividade e soluções. Olá, você ligado na TVC, canal 16.1, obrigado pela audiência de sempre. O Sim Notícias está começando, trazendo os destaques de Linhares e região, que você confere em destaque na edição de hoje. Um ano da morte dos irmãos Joaquim Cauã em Linhares. Justiça ainda não decidiu sobre o julgamento do casal Juliana e Jorge Alves. Suspeitos de tráfico de drogas são presos aqui na cidade. Aumentou o número de acidentes nas rodovias federais durante o feriadão da Páscoa no Espírito Santo, principalmente na BR-101. Confira as vagas de emprego disponíveis no Cine de Linhares. Vem aí mais um chá beneficente organizado pela Associação Amigas da Maternidade SUS do Hospital Rio Doce. Diretoria eleita para ser líderes toma posse na próxima segunda-feira. O presidente reeleito da entidade, Heuber Costa, é o nosso convidado do último bloco de hoje. Confira também os assuntos ligados ao nosso esporte. Esses e outros assuntos agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A justiça deve decidir nos próximos dias se o casal Juliana Salles e Jorge Eval Alves irá a júri popular ou não pela morte dos irmãos Cauã e Joaquim. Neste domingo, a morte dos dois irmãos completou um ano. Na madrugada do dia 21 de abril, os irmãos Cauã e Joaquim, de 6 e 3 anos, morreram carbonizados em um cômodo da casa onde moravam. Os meninos estavam sozinhos com o Jorge Eval Alves, que na época disse à polícia que tentou salvar as crianças, mas não conseguiu. No dia seguinte às mortes, Jorge Eval e a mãe dos meninos, Juliana Salles, foram vistos em uma lanchonete. No dia 28 de abril, Jorge Eval foi preso por tentar atrapalhar as investigações. Um mês depois das mortes, a polícia civil concluiu que Jorge Eval Alves estuprou, espancou e atiou fogo no filho Joaquim e no enteado Cauã. Na época, o delegado-chefe da regional de Linhares explicou com detalhes o que aconteceu. Ele abusou de ambas as crianças, ambas as vítimas, do Joaquim e do Cauã. O indicativo é que esse abuso ocorreu por coito anal e após esse perverso ato, ele agrediu as vítimas a ponto de deixá-las desacordadas, porém ainda vivas. E feito isso, as colocou no quarto das crianças, com elas ainda desacordadas, utilizando-se de um agente acelerador, um líquido inflamável, ateu fogo nas crianças e no quarto, com escopo, com a finalidade de ocultar o abuso sexual cometido anteriormente. Jorge Eval Alves chegou a ser ouvido na CPI que investiga maus tratos contra crianças e adolescentes e negou as acusações. Eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Eu não matei os meus filhos, eu sou inocente, eu não fiz isso, eu não fiz nada, eu não fiz nada. A mãe dos meninos, Juliana Salles, foi denunciada pelo Ministério Público Estadual por ter conhecimento do risco que os filhos sofriam por estarem sozinhos com Jorge Eval. Esse episódio, infelizmente, ainda é uma ferida no coração de todos os linharenses. Lembrar daquela trágica noite do dia 21 de abril realmente traz muita dor para todos nós linharenses. Suspeitos de tráfico de drogas foram presos em Linhares após denúncias anônimas foi nesse domingo. Na manhã deste domingo de Páscoa, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que dois indivíduos, em uma moto ronda preta, haviam deixado algumas buchas de maconha em um bar no bairro Aviso. Os suspeitos se deslocaram para a BR-101, sentido São Mateus, onde foram interceptados por uma guarnição da Polícia Militar nas proximidades da Havan. Ao realizar a abordagem aos elementos, a polícia encontrou sete buchas de maconha. O entorpecente, a moto e os indivíduos foram entregues na 16ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Linhares. E agora você confere as vagas de emprego disponíveis no Cine da Cidade. Foram mais de 70 vagas abertas nesta segunda-feira. Confira as vagas. As oportunidades são para açougueiro, assistente operacional, auxiliar de cozinha, auxiliar de campo, bitolador, circuleiro, coordenador pedagógico, distribuidor de vendas, eletromecânico, fisioterapeuta, garçom, gerente comercial, lavador de veículo, mecânico de automóvel, mecânico de bicicleta, motoboy, nutricionista, operador de carregadeira, operador de empilhadeira, operador especializado de movimentação de cargas, operador de furadeira, operador de grua, recepcionista, cerrador, supervisor do varejo, técnico em edificações, técnico em instalação de alarme, técnico em segurança do trabalho, tosador, vendedor externo e vidraceiro. Os interessados devem comparecer à agência do Cine, que fica na Avenida Governador Lindenberg, no centro da cidade, levando os documentos pessoais, o comprovante de endereço e, claro, a carteira de trabalho, que é muito importante. Bom, a gente confere agora como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira vai ser de sol entre nuvens e, infelizmente, sem chuva. As temperaturas continuam elevadas. Linhares com mínima de 20, máxima de 33 graus. Colatina com mínima de 21, a máxima chega aos 32. Em São Mateus, variação entre 20 e 35 graus. Já em Vitória, a mínima é de 23 e a máxima 34 graus. A seguir, você vai ver, aumentou o número de acidentes no feriadão da Semana Santa, aqui na BR-101, e também nas outras BR-s federais aqui do Espírito Santo. Você confere no retorno depois do intervalo. O grupo de voluntárias Amigas da Maternidade SUS do Hospital Rio Doce realiza no próximo dia 24 de abril a 11ª edição do Chá Beneficiente das Amigas, em prol da Maternidade SUS do Hospital. Bom, esse chá acontece a partir das 18 horas, no cerimonial Riviera, que fica às margens da BR-101, na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, número 2177, no bairro Colina. O convite, né, que quiser participar e colaborar, custa 35 reais, e é preciso que leve também um pacote de fralda descartável para recém-nascido. Os interessados em adquirir os convites devem procurar o setor do serviço social do Hospital Rio Doce, ou pode procurar também a loja Rita Salesi, no centro da cidade. Toda a renda será revertida para o término da reforma da Maternidade SUS do Rio Doce e para a compra de tecidos utilizados na confecção de enxoval de bebês carentes nascidos no Hospital Rio Doce. Mudando de assunto, a Polícia Rodoviária Federal registrou mais acidentes nas rodovias do Espírito Santo neste ano de 2019, em comparação com o ano passado. Duas pessoas morreram, uma delas aqui em Linhares. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, na Operação Semana Santa deste ano, houve aumento nas ocorrências de trânsito comparado ao mesmo período de 2018. O balanço final da operação indica que, em 2019, foram registrados 31 acidentes, 3,33% a mais se comparado no ano passado. O número de vítimas também foi maior. Este ano, os acidentes deixaram 36 pessoas feridas, enquanto que, em 2018, foram 29 feridos. Os acidentes causaram ainda a morte de duas pessoas. Uma delas morreu atropelada em Linhares na noite da última sexta-feira, nas proximidades de Bebedouro. Já o segundo acidente, com vítima fatal, foi na madrugada deste domingo, na BR-262, em Ibatiba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, neste feriado, mais de 1.166 autos de infração foram emitidos. Foram 154 atuações por ultrapassagens proibidas, 876 veículos trafegando em excesso de velocidade e quase 1.400 condutores submetidos a testes de bafômetro. A PRF, além de reforço no policiamento e na fiscalização de trânsito, também levou à sociedade ações educativas voltadas aos passageiros e motoristas. Nas ações, além da fiscalização tradicional, as equipes realizaram orientação quanto aos equipamentos obrigatórios e quanto às condutas irregulares no trânsito. É isso aí, tem que ter toda a cautela no trânsito. Esse trabalho da Polícia Rodoviária é muito importante. Agora, o motorista também tem que fazer a sua parte, colaborar. A gente vê agora como abriu a semana o mercado do café. O Arábica Tipo 6 fechou cotado a R$ 356,00 a saca. O Arábica Sede R$ 303,00. O Oconilão Tipo 7 está valendo R$ 273,00 a saca. Fique por dentro dos destaques do nosso esporte de hoje. Sim Esportes. Oferecimento. H&E Esportes e Central Bikes e Motos. A torcida linharense que anda adormecida pode tratar de acordar, hein? Pois é, o Linhares Futebol Clube, depois de empate com o São Mateus no último final de semana, no Sernambi, caso a do adversário, já é o vice-líder do capixabum da segunda divisão. É isso mesmo, rumo à primeirona. O Wendel fez o gol de empate do Linhares. Ele está com dois gols em dois jogos consecutivos. Vamos conferir os resultados do último final de semana e mais detalhes. Está aí para você, capixabum de futebol, segunda divisão 2019. Resultados da quinta rodada. Linhares Futebol Clube São Mateus 1x1. É SCTE Colatina 1, Vilhavelense 3. É isso mesmo, meu amigo. Classificação em primeiro São Mateus 10 pontos. Em segundo, Linhares com meia dúzia de pontos. Em terceiro, Pinheiros com 5 pontos. Em quarto, Vilhavelense com 5. Quinto, Esportes também com 5. E sexto, é SCTE também com 5. Haja equilíbrio, hein? Na próxima quarta-feira, tem jogo isolado. O Pinheiros recebe o Esporte Clube Brasil Capixaba. E se vencer, toma o segundo lugar do Linhares. O próximo jogo do Linhares Futebol Clube é no próximo sábado, em Colatina, contra o SCTE. É bom lembrar que o Linhares não tem campo próprio para jogar aqui na cidade. Nosso representante só joga fora de casa. Mesmo assim, hoje é o segundo colocado da competição. Vale a pena prestigiar. Muito obrigado, Altemar, pela participação. Até a próxima edição do CINOTICIAS. Depois do intervalo, eu converso com Helber Costa Nascimento, que foi o presidente reeleito para continuar à frente da Serliges, aqui em Linhares. E a posse da nova diretoria é na segunda-feira da semana que vem. Acompanhe a entrevista daqui a pouco, depois do intervalo. E aí, gente, olha que bacana. Na próxima segunda-feira, dia 29 de abril, a Serliges, seccional de Linhares do Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo, completa 27 anos. E já nesse mesmo evento de aniversário da Serliges, acontece a posse da nova diretoria. E eu converso com o atual presidente e reeleito para o cargo, né? O Helber Costa Nascimento. Tudo bem, Helber? Boa noite. Boa noite, prazer recebê-lo. Igualmente. É um prazer imenso estar novamente aqui falando com vocês. E a Serliges completando 27 anos, né? E a comemoração e a posse da nova diretoria vai ser dia 29. E de antemão já estamos convidando todos para fazer parte. Lá na sede da Serliges, na Praça 22 de Agosto, naquela casa memorável, histórica. E todos convidados. Uma grande festa, Helber. A Serliges que tem esse papel, né? E vem desempenhando tão bem desde 92, né? Então, pra estar aí 27 anos, desde 1992. De ser essa guardiã da história e tem lutado tanto, né? Pra manter viva a história do município de Linhares, né? Você vê já que vem, Cláudio. A Serliges, eu já encontrei aquela casa robusta, né? Isso, através dos grandes esforços. Maria Lúcia Zunti, Terezinha, Arlene Campos, Zilá Sabaini, Tereza. E muitos outros guerreiros que ali passaram, né? Serrenhamente trabalhando em prol da manutenção e da história de Linhares, né? E a data 29 de abril, ela é exatamente o aniversário de Joaquim Calmon. E ele, como é o patrono da Serliges, então ficou a data 29 de abril, o aniversário também da Serliges. Olha, Joaquim Calmon, pra quem não sabe, pra quem é mais jovem, de repente não, consultou os livros ainda. Esse prefeito é uma figura muito querida aqui no município de Linhares, né? Aliás, temos lá a ponte, Joaquim Calmon e tantos outros locais aí, né? Que levam o nome do saudoso Joaquim Calmon, né? Inclusive, Cláudio, na oportunidade, também na posse da nova diretoria, vai ser feito o lançamento do livro da professora Arlene, um livro infantil, Vivendo Joaquim Calmon. Entendeu? Isso é um pouco da história que a professora Arlene quer passar, principalmente para o público infantil, que é o público mais alvo da Serliges, para que eles tenham conhecimento da história, do passado, da figura de Joaquim Calmon para Linhares. Um percussor, quando se fala de progresso em Linhares, nós falamos de ponte Presidente Vargas, inauguração no pleito de Joaquim Calmon em 1954. Nós falamos da ponte Fernando Palheiros, a ponte que liga o Noroeste, Bananal, Colatina e etc. Também na gestão dele. Também na gestão de Joaquim Calmon, a pedido dele do Presidente da República na época. E esse lustre liarense tem que ser comemorado e relembrado sempre para Linhares. Pois é, o Helberg foi reeleito, né? São três anos, né, Helberg, como presidente. É, a Serliges, a sua diretoria faz parte de mandatos de três anos podendo ser reconduzido. E tivemos agora, dia 16, a nova eleição e nós fomos eleitos novamente para mais um triênio. E nós temos muita coisa a fazer ainda, por isso aceitamos de bom grado e em função dessas guerreiras que a gente vem e caminha junto, nos dá mais força para que cada vez mais a gente venha buscar voluntariamente, contando, buscando, preservando, brincando, a história de Linhares. Gente, se nós formos olhar para o passado, lá em 1992, isso começou muito antes, nessa luta. Você citou aí a professora Maria Lúcia Grossi Zunt e tantos outros personagens que batalharam e muito para trazer essa seccional para cá, né, Helberg? Essa seccional, a gente, verificando outras cidades, né, que tem sede do Instituto Histórico, essa seccional de Linhares, ela, por si só, a pujância da estrutura dela naquela casa histórica, a casa da Câmara, então ela, naquela praça 22 de agosto, ela é um monumento, aliás, é um dos monumentos de Linhares que é tomado pela municipalidade, pela lei orgânica do município e depois disso nós não temos mais nada tomado na parte histórica de Linhares. Pois é, gente, é realmente preservar o que há ainda, né, da nossa cultura, da nossa história e quem vai ali visitar a antiga casa da Câmara, foi inclusive até cadeia pública ali, aquele prédio, né, Helberg? Cadeia, prefeitura. Prefeitura. E hoje ela está de posse da Serlígia, seccional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e tombada desde 1992 nos seus entornos laterais e fundo, não sendo permitido nenhuma construção sem a prévia autorização da seccional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico naquele monumento. Então, para nós, é uma satisfação muito grande porque vem mantida, a municipalidade mantém aquela casa e ela é a coisa mais imponente que nós temos naquela praça 22 de agosto. E de suma importância, né, para mostrar ali o registro vivo da nossa história, né, aliás, aquela praça ali, toda aquela região da rua da Conceição, né, é realmente a história viva de Linhares. Eu me lembro, há alguns anos atrás, que foi necessária a retirada de uma das palmeiras, né, que nós temos ali a palmeira imperial que sobrou, né. A gente sente, gente, como se fosse realmente um membro da gente que estivesse sendo retirado, porque ali é a história viva mesmo do município, né. Inclusive, Cláudio, eu não gosto nem de estar lembrando muito a questão daquelas palmeiras que elas representavam para Linhares como a ponte Presidente Vargas, né. E aquelas duas palmeiras que levavam o nome de Jair Pinheiro Machado e o nosso outro ex-combatente de Linhares, né. Então, a gente fica com muita tristeza quando tivemos que ser tombada aquela palmeira, embora tivéssemos alguns laudos naquele entorno. É. Bom, na segunda-feira, então, gente, na posse da diretoria, né, o Helber sendo reempoçado como presidente para mais um triênio. Está todo mundo convidado, né, Helber? É lá na sede da Serlice, ali na Praça, 22 de agosto. Toda a família Linharense está convidada. A partir de que horas? A partir das 19 horas, Cláudio, todo mundo convidado. A gente, pelos trabalhos que a Serlice tem desenvolvido, a gente participa... Eu sempre falo que a Serlice, ela... Toda a parte cultural, o que for falar de Linhares, de história ou não história, nós estamos participando. No dia 30 mesmo, nós vamos estar participando também do 50-anário da Escola Castelo Branco. Maravilha. E todos os setores, acho que é que é obrigação de fazer parte e ser contado e ser memorizado a história que se refere a Linhares. Que bacana. E junto, nesse mesmo dia, como disse o Helber, o lançamento do livro Vivendo em Tempo, de Joaquim Calmon. A gente vê aí a imagem, a capa do livro, né? É um livro, engraçado, é um livro infantil, né? Dedicado ao público infantil, né? É um livro infantil da professora Arlene Campos e ela sempre frisa e enfatiza que vamos começar pelas crianças para que a gente prepare um cidadão para o futuro sabendo da nossa história. Hoje a gente caminhou no sentido inverso, que hoje nós temos um cidadão que não conhece a nossa história. E a cidade que não conhece a sua história, ele passa a não respeitá-la, a não amá-la. Então, essa é aquilo que mais a gente preserva e toda a passagem de todas as escolas pelaquela casa, sempre a gente frisa a história de Linhares. A importância, né? Portanto, sai dali as pessoas gostando mais de Linhares. Pois, aí o linharense tem que se encher de orgulho mesmo, porque é uma cidade referência, né? Tem uma história regional aqui, né? Linhares, aqui no norte do estado, bem como Colatina, que são as pioneiras aqui, né? São Mateus, que é mais antiga, mas enfim, são cidades referências pela sua história, pelo seu povo, pelos desbravadores dessa região, né? Então, está todo mundo convidado. Segunda-feira que vem, a partir das 7 da noite, ali nas Serliges, na Praça 22 de Agosto, durante a posse da nova diretoria. Também esse lançamento do livro escrito pela professora Arlene. Temos outras belíssimas obras também, que contam a história de Linhares, o panorama histórico, né? Aqui do município de Linhares, da professora Maria Luz e tantos outros, né? Todo aquele acervo também se encontra na sede da Serliges e também na biblioteca municipal, tem todo esse acervo histórico de Linhares. Vamos preservar a nossa cultura, a nossa história, né? Nós, assim nós fazemos. E eu me aposentei e dedico parte do meu tempo para retribuir um pouco do que Linhares fez por mim. Eu, sendo filho de Linhares, me sinto na obrigação de fazer isso e também convido outros Linhares a se manifestarem, a fazerem parte da Serliges. De qualquer forma, isso só servirá para nós revivermos, escrevermos, reescrevermos a história de Linhares. Bacana, gente. Aliás, parabéns, Reubert, pelo trabalho, porque é um trabalho voluntário, tá? Para quem não sabe, né? De repente acha, ah, foi eleito, não tem salário, não tem isso, né? Fazendo só uma correção, Cláudio, nas palmeiras imperiais, Jair Pinheiro Baixado e Persíde Carvalho. Ah, Persíde Carvalho. Exatamente. Dá nome ali às duas palmeiras, nós só temos uma atualmente, né? Exatamente. Em função do... ela teve que ser cortada, a palmeira teve que ser retirada porque havia o risco de queda. Uma nova palmeira foi plantada, né? Mas, enfim, não é a palmeira original, infelizmente. Temos uma lá e torcemos para que ela continue lá por muitos e muitos anos ainda, né, Reubert? Assim esperamos. Tá joia. E você, linharense, cabe a cada um de nós, né? Você, a mim, cada um, preservar os nossos espaços públicos, os prédios. Temos lá a igrejinha da Rua da Conceição, a casa lá onde está situada a Serlízes e tantos outros monumentos que nós temos aqui no município de Linhares. Nós vamos preservar com muito carinho para que a gente, né, as gerações futuras possam... E eu aproveitando, Cláudio, a audiência da TV Sim para convidar todos os linharenses e não linharenses que gostam dessa terra e que vivam, que façam parte. Acompanhe, conheça a nossa história, que tem muita história guardada em gavetas, que ela tem que ser preservada e tem que ir para o Instituto. Maravilha. Parabéns por mais uma eleição e vamos estar acompanhando o trabalho da Serlízes nos próximos três anos. Assim, muito obrigado. Tá certo. Para você que nos acompanha pelo canal 16.1 em HD, obrigado pela companhia. Você que é assinante Sky pelo canal 316.1. Você pode continuar interagindo, deixando sugestões, participando conosco da nossa página facebook.com.br Rede Sim Linhares. Tudo junto, viu? No nosso canal no YouTube, você acessa os nossos vídeos, reportagens e esta entrevista. O telefone da redação aparece aí novamente, 3373-2000. Um bom começo de semana para todos nós. TV Sim, seu canal local. Transcrição e Legendas Pedro Negri